Música Quando eu tinha uns 14 anos, uma minha minha foi fazer um teste físico que eu achava que era jogar basquete, né, num ginásio lá em Brasília, no Nilson Nelson. Só que a gente chegou no ginásio e não era isso, era teste telesportivo do Ministério do Esporte e como a gente tirou muita amiga, ela falou, faz comigo o teste, eu falei, tá bom, fiz. Aí era teste de envergadura, flexibilidade, explosão muscular e teste de prisão física normal, sempre. Aí a gente chifreia e ficou por isso, né? E todos os treinadores de várias seleções tinham acesso a esse banco de talentos de atletas com as características físicas dos atletas. Aí o meu treinador, o técnico de esgrima, viu a minha ficha de uma outra menina, da Raíssa, e falou que a gente tinha porte pra fazer esgrima. Aí eu, esgrima, moço? O que é esgrima? Eu não tenho a mesma ideia de que seja isso. Aí ele é uma lutinha com espada, não sei o que. Aí eu, tá, na época que ele falou isso, tem uns 5 anos, mais ou menos. É, passava aquela novela da todo pecado que o Paco fazia esgrima, aí minha mãe assimilou isso, lembrou. Aí eu, tá, mãe, legal. Aí eu comecei a fazer, porque eu sempre fiz muito esporte. Eu sempre tava pra gente fazer esporte, na época que eu fazia vôlei e futsal. E eu gostava de esporte, aí eu comecei, conseguei gosto pela coisa. Pensou, a gente, ah, não, acho que não. Solve música, normalmente. Eu fui agora no quarto da minha amiga do atletismo, aí eu cheguei lá, bom dia, Fran. Ela, bom dia, Clé, acabei de pintar minha unha com o esmalte da sorte. Eu, esmalte da sorte. Pintar a unha. Eu como de tudo, de 3, 3 horas. Ótima alimentação.